O Instagram acabou de liberar a maior atualização desde que ele começou a unificar o Messenger do Facebook e o Direct lá do Instagram. Essa atualização acabou de chegar aqui pra mim, eu já atualizei, já testei tudo e já vou gravar esse vídeo pra te contar todas as novidades que vão chegar pra forma como você interage com as pessoas dentro da caixa de mensagens lá do Instagram. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje o assunto é essa nova atualização do Instagram que acabou de chegar aqui no meu celular, a troca de mensagens entre apps. O Instagram tá tentando unificar, o Facebook tá tentando unificar o Direct do Instagram com o Messenger lá do Facebook. Essa provavelmente é a maior atualização que eles já lançaram desde quando eles anunciaram que iriam tentar unificar as duas plataformas de mensagens. Vai estar aparecendo pra você aqui do lado o print da tela do meu celular aqui, eu printei mais cedo enquanto eu tava utilizando a função e você vai receber esse aviso aqui na tela, de que há uma nova maneira de enviar mensagens no Instagram. Ele fala sobre alterar a cor do bate-papo, reagir a qualquer mensagem com qualquer emoji, deslizar as mensagens pra conseguir enviar respostas mais ou menos como acontece lá no WhatsApp, criar figurinhas baseadas em selfies, conversar com os amigos que também usam o Facebook, e isso não vai requerer nenhum download de um aplicativo a mais no seu celular. Essa é a notificação padrão e quando você atualizar a função não tem mais como voltar pra versão antiga do Direct. Então, depois que você atualizar aqui, todas as novidades que eu vou te contar nesse vídeo são irreversíveis, tá? Inclusive aquelas que você não gostar porque tem uma bem polêmica que tá dividindo a opinião dos usuários. Fazem 30 minutos que eu coloquei um enquete aqui nos stories pra saber como tava a liberação dessa função pra o pessoal hoje à tarde, tem quase 30 votos, tá? Meio a meio. Então, uma parcela de pessoas recebe, outra parcela de pessoas não recebe, é uma coisa muito aleatória, tá? Se as novidades que eu vou falar aqui não chegaram pra você ainda, só resta mesmo aguardar. Se você gosta desse tipo de vídeo que te ajuda a gerir melhor a sua rede social, te apresenta em primeira mão as novas funções do Instagram, se inscreve aqui no canal porque tem vídeo toda semana pra te ajudar. Deixa o like se você gosta desse tipo de vídeo porque me ajuda a saber trazer mais vídeos pra você como esse aqui e também ajuda a entregar melhor os próximos vídeos pra você. Já que eu atualizei, chamei a minha amiga aqui no Direct e comecei a conversar com ela pra que a gente pudesse testar as novas funções das mensagens. A primeira de cara que já ficou disponível foi poder deslizar a mensagem pra responder. Então, exatamente igual acontece lá no WhatsApp, você agora pode deslizar a mensagem e responder fazendo uma menção direta àquela mensagem. A minha amiga me respondeu aqui, como atualiza, eu só deslizei a mensagem dela aqui pro lado e aí ele fica respondendo para fulano de tal e aparece a mensagem aí embaixo e você já pode responder e fazer menção especificamente àquela mensagem. A segunda atualização que chegou aqui no Direct é que agora você pode reagir com qualquer emoji que você tem no seu teclado e não apenas curtir a mensagem e deixar o coraçãozinho lá embaixo. Isso aqui é uma coisa que vocês me pediu há muito tempo, como conseguir reagir às mensagens com outros emojis. Tinha gente que já tinha essa função há um tempinho porque estava sendo testado e agora, pelo visto, vai ser liberado pra todo mundo. Quando você pressiona a mensagem por uns dois segundinhos, aparece aqui algumas opções de emojis que você pode utilizar e clicando no mais você pode ver todos os outros disponíveis no seu teclado pra poder responder a mensagem daquela pessoa. A terceira novidade que você vai notar no seu Direct é que a todo instante, na parte inferior dele, vai sempre aparecer deslize para cima para ativar o modo temporário. O modo temporário é uma nova função que estava em teste e que, pelo visto, vai ser definitiva, vai ser liberado pra todo mundo, onde você ativa essa função e todas as mensagens que você trocar enquanto essa função estiver ativada vão ser apagadas assim que você sair daquele chat, daquela conversa. Então, eu deslizei aqui pra cima, ele pede pra soltar pra ativar o modo temporário, toda a tela do Direct vai ficar preta, vai ficar escura. E pronto! A partir de agora, todas as mensagens que você trocar com alguém enquanto essa tela estiver escura com o modo temporário ativado, essas mensagens são apagadas assim que você sair do chat. Eu fiz o teste de sair do modo temporário, de sair da conversa, e quando eu voltei, realmente todas as mensagens haviam sido apagadas. Se você tem algo muito confidencial pra conversar com alguém, essa pode ser uma chance de você enviar mensagem que ela possa visualizar e mais ninguém. Também, dentro de alguma conversa aqui no Direct, quando você clica nesse símbolo de, nesse izinho, nesse símbolo de informação no canto superior direito da conversa, você agora pode trocar o tema daquela conversa, que é a coloração que as mensagens vão ter dentro daquele chat personalizado que você está tendo. Então, eu vou mostrar pra você aqui a troca dos temas. Eu estou dentro do Direct, aqui conversando com a minha amiga. Quando eu clico aqui na informação e vou nos temas, tem vários temas diferentes, eu vou selecionar um bem contrastante pra gente ver a diferença. Vou colocar esse foguete aqui. E quando eu volto, todas as mensagens foram coloridas com aquele tema que você acabou de selecionar. E por último, a atualização que mais vem dividindo a opinião dos usuários, que é o fato de que agora o Direct avisa quando você tira print da conversa. Eu estava aqui fazendo todos os prints pra apresentar pra vocês no YouTube, e a minha amiga logo observou que no nosso chat, na nossa conversa, ficam várias notificações de que eu fiz uma captura de tela daquela conversa. Se essa moda vai de fato chegar lá no WhatsApp, eu já não sei. Mas agora o Direct já avisa quando você faz um print da conversa. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que ele tenha sido útil pra você. Me conta aqui nos comentários se todas essas funções já chegaram aí pra você, pra eu ter a noção de como anda a questão da liberação. E me conta se você gostou de todas essas atualizações. Inclusive, da que mostra se você tirou print daquela conversa. Tá dividido muito, muito a opinião dos usuários lá na rede. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aqui embaixo. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, deixa like. Tem vídeo como esse aqui toda semana pra você. Um like, um like seu, impulsiona muito esse vídeo dentro do YouTube. Por favor, deixa o like aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau. Tchau.